Eu tenho uma coisa para vocês Fazendo uma pintura aqui no meu rostinho Sabe quem eu sou? Bibi de Bobbidi Buu! Ratinho, squeak, squeak Fazendo uma pintura aqui no meu rostinho Sabe quem eu sou? Bibi de Bobbidi Buu! Gatinho, miau, miau Gatinho, miau, miau Gatinho, miau, miau Gatinho, miau, miau Gatinho! Squeak, squeak Oh, no, no, no Fazendo uma pintura aqui no meu rostinho Sabe quem eu sou? Bibi de Bobbidi Buu! Galinha, cocô Galinha, cocô Galinha, cocô Galinha, cocô Galinha, cocô Oh, galinha! Squeak, squeak, squeak Squeak, squeak, squeak Cocô, coak, coak Fazendo uma pintura aqui no meu rostinho Sabe quem eu sou? Bibi de Bobbidi Buu! Vaquinha, mumu Vaquinha, mumu Vaquinha, mumu Vaquinha, mumu Vaca! Ratinho fugindo Gatinho correndo Galinhas voando Vaquinhas Ratinho fugindo Gatinho correndo Galinhas voando Vaquinhas Ratinho fugindo Gatinho correndo Carinhas, voando Vaquinhas Oh não!